Olá pessoal, bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Andressa Krupp e hoje eu estou dando início ao especial de Natal Bisqueen no YouTube. Se ligue nos canais participantes que estão aqui na descrição do meu vídeo. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL